Tá pegando fogo bicho Quer ficar ligadão nas notícias que nem o Mano Beicão? Acesse sua loja de aplicativos e busque por Top Buzz Mais informações na descrição Fala galera, aqui falando no Beicão Hoje é que você entra no mais um vídeo de Ark no Canal pra vocês Galera, direto também ganhando a série Ark Prime Alphi Galera, é o seguinte, hoje a gente tem uma notícia triste pra dar pra vocês Hoje será o último vídeo da série Eu não vou fazer nenhum Orange galera Os Dex fez alguns vídeos de Orange se você quiser ver os bosses lá Bom, pra gente poder começar a Eterno logo O server da Eterno vai ser em cima desse server aqui Bom, a série rendeu pra caramba Teve muitos bichos, se liga só A gente hoje ainda vai upar o nosso outro bicho lá O nosso outro bichinho lá, o Megatereon lá Cês tá ligado com o que a gente vai upar hoje Bom, a série... Bom, que tanto de bom, cara Para de chegar de bom Tivemos muitos bichos, olha só, cara Acho que isso daqui foi a série que a gente tomou mais bichos das últimas até agora Cara, eu acho... Eu tenho... Eu acho não Eu tenho quase... É certeza, mano Olha só o tanto de bicho, cara É muito bicho, galera Eu acho que foi a série que a gente tomou mais bichos Se vocês gostaram da... Se gostaram... Se vocês gostaram da série Deixa nos comentários aí A série foi maneiro, eu gostei da série, eu gostei da série porque isso Eu gostei da série porque aquilo E deixe seu comentário Me fala um bicho que você mais gostou Ou um episódio que você mais gostou também A gente vai ali upar o nosso Megatereon Para a gente finalizar a nossa série aqui Infelizmente... Infelizmente não, né? Hoje saiu dois vídeos da série Para a gente poder finalizar ela logo Se liga só no nosso Megatereon, cara Esse Megatereon aqui Só um socão violento Tivemos muitos bichos Bastante... Esse mod ele tem... Mano, a gente não fez nem os Fabled Para vocês terem ideia A gente não domou nem perto de todas as Apex Não fizemos os Oranges Não... Calma aí Os... 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 Os demônios que a gente fez todos Não fizemos os Fabled Não pegamos nenhum Fabled Nenhum Fabled Eu... Eu não peguei Se o Dex vai pegar... Acho que o Dex pegou o Unicórnio Mentira, eu peguei o... O Grifin Agora que eu lembrei Pegamos o Fabled do Grifin Mas falta muito Fabled O mod ele é muito bom, cara Ele é muito grande Tem muita coisa para você fazer Porém... Já estava caindo muitas views Como a série é muito longa Ela tende a cair as views O cara do pessoal meio que para de assistir Eu não sei, não sei Acho que é basicamente isso O pessoal meio que desinteressa E vai caindo as visualizações Bom... Ah... Seguinte Como esse aqui é o último vídeo da série Vai valer por todos Deixa aquele seu like bolado E vamos ver o tanto de like Que a gente vai conseguir nessa série Para a gente fechar a série com chave de ouro Para quando tiver atualização do mod A gente fazer outra série futuramente Vamos fazer a nova versão do Prime of Fear Que seja Agora vão entrar duas séries novas Já entraram na verdade Uma é a Prometheus V2 E a outra vai ser a Eterno Que vocês escolheram Então... Fiquem ligados aí A Arca não vai parar agora não Tá tendo muito vídeo de jogo diferente Uma paz de coisa no canal O bagulho tá doido galera Não peca não Para de acompanhar aí Que vai sair vídeo Todo dia Sem parar Deixa eu aumentar um pouquinho Da sua speed Melee Aumentar um pouquinho Da sua HP Só pra falar que a gente aumentou 200 milhões Tá ótimo pra mim Apex Health Potion Tá curando Tá curando Deixa eu aumentar uma ali Já tá pra perto do level máximo Hein galera Tchururururu Temos várias séries de Arca rolando galera Temos a Vanilla Que vai ser focada em PVP A Aberration Provavelmente deve chegar Entre dia 1º e dia 10 de outubro Provavelmente Tomara que chegue Pra gente trazer ela também Vamos estar fazendo a Eterno E também A Prometheus V2 Então vai ter muita séria maneira aí Não perca Não perca Não perca Ativa o sininho Que o bagulho ia ficar louco Já estamos arrancando 12 milhões Cara Que bicho roubado 12 milhões Que eu acho que esse aqui Era mate ainda Acho que ainda vai bater mais Espera aí Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver 14 milhões e 900 Meu Deus Estou preso É esse mesmo 12 milhões que ele está batendo Mas ainda não está Leva o máximo Eita Estamos voando Bicho A Frankenstein voando Holy shit Que doideira 11 milhões Acho que já estamos Leva o máximo Já estamos Leva o máximo Vem cá cara Beleza 12 milhões Soldando final Bom Esse Mega Terra aqui Não ficou tão forte Igual o de Demonic não Nosso Demonic ficou batendo 65 milhões Se eu não me engano Foi algo bem Assim Bem absurdo O Parasauro me travando Cara Que loucura Vamos lá Nossa O bicho está cagando Ah foi porque a gente Estou mandando de queda Vai ficar cagando agora Para de cagar Vulcãozinho Olha ali Orange sendo spawnada Deixa eu ver se tem alguma coisa Para sumar na Orange Só para mostrar Ao menos um Orange Para vocês Deixa eu ver Orange Eu quero fazer o do Espino Beleza Favorite Blood E Toxic Blood Toxic Nossa a gente tem certinho Vem O artefato Tem bicho meu Que vai ter de monte Esse aqui é o macho Onde será Qual foi o bicho Que a gente matou mais Acho que foi no outro Weaver A gente matou um monte De bicho com ele E pegar um monte De artefato Eu tenho quase certeza Que a gente não vai conseguir Matar esse bicho não Olha o tanto De artefato Galera Eu vou nesse nosso Weaver ali Ou no nosso Demônico Acho que eu vou no demônico Mega Therion Vem cá Faz aí Faz aí Vamos lá Vamos ver Para a gente finalizar Aqui Ah já tem um do Espino Aqui O Deco já tinha feito LOL Nem sabia Se eu soubesse Eu não tinha feito de novo Mas deixa ali Deixa ali Cadê nossa Mega Therion E aqui é o nosso Bicho mais forte A gente tem que ir com ela Né Tá aqui atrás Será Tá Eu nem vi os nomes Galera Eu botei muito nome Do pessoal que escolheu É sempre boa essa interação Galera Sempre deixe seu comentário No vídeo Que a gente sempre vê O nome de bicho A gente pede sempre O nome de bicho Ah galera Nossa Mega Therion Ficou fraco Do último vídeo Para esse Aí é foda Do nada Os bichos ficam fracos Tá Deixa eu ver Se o nosso Weavermacht Ficou fraco também Eu sempre peço Para a galera Deixar o nome Dos bichos Que é uma forma De incentivar Vocês a comentarem Mas não precisa Ser só nome Sempre é bom Vocês deixarem Um comentário Para a gente dar uma olhada Eu não vou responder Eu não garanto Que eu vou responder Galera Alguns eu respondo Os outros eu dou coração Quando eu dou coração Quer dizer que eu li Pode ver que tem alguns Que tem coração Outros não Quando eu pego para ler Eu saio dando coração Em todos Vamos ver se você Ah esse aqui Tá bom ainda Nossa o Weavermacht Não nerfou tanto não Então dá para usar ele Bom vamos para longe Da base Primeiramente Bem longe Da base De Weavermacht Vai ser fácil Tá caindo Tá caindo Vou acertar no ar Porque eu sou maluco Pou Deixa eu ver Quanto de vida ele tem Ah 295 milhões É sério isso É sério Spino Me arranca 3 milhões só Ah não Ah não Ah não galera Aí não Weaverm Oh Spino Aí você não Não me incentiva O Maxxp Pote Caraca Deixe um pouco O nosso Dinossauro Level máximo Caraca Hoje eu estou bugado Nesse vídeo Cara Você é louco Estou confundindo Pokémon Estou confundindo É tudo Caraca Foi muito fácil Matar ele galera Eu vi uns Que o Dex Sumonou Que tinham 3 bilhões de vida Eu achei que esse aqui Fosse igual Mas não era Não era galera Deixa eu ver aqui Vamos sumonar mais um Já que a gente fez outro Vamos sumonar Cadê Pegar ele ali Vai que nasce Leva mais alto Nasce um pouquinho Mais insano Tomara que Aconteça isso Vamos lá Para cá Está aí Deixa eu ver Mesma coisa Leva mais baixo Leva mais baixo ainda 355 de HP Tome Tome Será que dá para te dopar Vou tentar te dopar Não Não dopa não Ele vai ficar correndo mesmo Para de correr Cupade Vem para a treta Cupade Para de correr Vira Ô meu cupade Vem cá Falou Morreu Foi Foi sim Eles dão skin Olha essa calça aqui 7 mil de armadura Agora que acabou a série A gente consegue esses itens Brincadeira hein É brincadeira hein Jovens Deixa eu colocar a skin dele Nos nossos espinos Fica aí vocês dois Mano olha esse bicho aqui Esse aqui foi um dos bichos também Mais maneiros da série Foi muito show Like a it A coisa Cupade Parecendo it A coisa Poseidon Vem cá Poseidon O que é isso aqui É um trope Eles não deixam Colocar no 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 celestial Cara Nossa Que nada a ver Galera A gente não consegue Colocar no celestial Deixa eu ver Se o Dex Conseguiu colocar Ah Não Você deu uma hora de rex Deu uma hora de rex Mesmo Eles não deixam Colocar no celestial Mó tristeza isso hein Vem cá Origin rex costume Vamos ver É porque os orings Não dão pra domar né Esses que estão aqui na base O Dex Deu o give to me Pra mostrar pra galera O poder deles Deixa eu pegar aqui Cadê um rex Pode ser no de poison até Vem cá no toxic Rex Origin costume Os celestiais Não aceitam nada Não faz filhote Não faz nada Ó a misera Olha que bicho bonito Fê nem que é bem menor Do que o O original Ó É bem menor Caraca Olha o tamanho Olha a diferença de tamanho Galera Pô galera Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Muito da nossa série Do Prime of Foi uma série que rendeu Quarenta episódios Acho que assim Quarenta certinho O quadrado Não sei como é que fala Gésimo Não sei o que é Gésimo É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários O que o episódio Você mais gostou Qual bicho Você mais gostou Ou coisas do tipo Próximas séries Já estão rolando no canal Não perca Deixa o seu like Passa no canal do Dex Da Kiara e da Kid Também que trazem vídeos Das séries que a gente está fazendo Valeu Falou é nóis Deixa o like Entope seu vídeo De like É o último vídeo da série Valeu por todos Valeu